Um caso foi trazido para a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Guatu. Esse registro foi no município vizinho de Jucaz, no distrito de São Pedro do Norte. Falo de um homem que teria jogado água fervendo em um animal doméstico, em uma cadela. Pois é, a Polícia Civil, através da Delegacia Municipal de Jucaz, prendeu ontem, senhoras e senhores, terça-feira, dia 8, em flagrante, um homem após cometer esse crime de maus-tratos a animal doméstico na cidade de Jucaz. A Delegacia Municipal de Jucaz recebeu a informação que um homem teria jogado água fervendo em uma cadelinha de rua no distrito de São Pedro do Norte, daquela cidade. O acusado de 45 anos foi identificado e preso em flagrante e foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Guatu. Senhoras e senhores, recebemos a informação que vários animais de rua dormiam no alpendre da residência deste acusado, não gostando da situação, ele esquentou uma panela com água fervendo e jogou contra esses animais vindo a ferir gravemente uma cadelinha. Esse fato aconteceu por volta das 13 horas de ontem, e por praticar abuso, esse ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, ou domesticados, nativos ou exóticos, é o que a lei diz, ele pode, inclusive, receber, quando julgado, pode ser preso por dois anos e cinco meses, de dois a cinco anos, na verdade, receber multa e alguma série de proibições. Mas fica aí na tela da rede social de quem nos assiste, um pouco dessas imagens, por si só já choca a própria informação, mas rasuramos algumas delas aí para, enfim, respeito a você ouvinte, a você internauta. Mas fica o registro aí da informação, o nome do acusado não foi divulgado.